Oi, gente! Vocês pediram! Ela está de volta! E aí, Gabi, como é que está? Estou bem. Está ótima? Ótima! Você gostou da repercussão do vídeo que nós fizemos? Adorei. É mesmo? Conseguiu muitos seguidores? Demais! Demais a conta! Muitos apaixonados? Muitos! Já pensou? Então, olha, você tem que vir aqui na minha casa também para poder cantar uma música comigo. Arruma até namorado, né? Está vendo? Maravilha, minha gente! Olha, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e dizer para todo mundo que eu estou muito feliz de saber que vocês estão aqui no meu canal sempre. Que vocês estão sempre pedindo a minha música no rádio. E a gente tem sempre novidades aqui no meu canal. Portanto, se inscreva, tá? Aperta o sininho para você receber uma novidade como essa. Ela voltou aqui no rancho. Vamos ver se ela sabe cantar essa música que eu gravei em 2002. Vem, senta aqui, olha pra mim, vamos conversar. Você tomou o café e as pressas e saiu sem montar. Eu fiz o sol e as estrelas, fiz até o mar pra você respirar. Você trabalha, você trabalha, você trabalha, luta por seus ideais e seu Deus onde está. Você vê a nossa fauna morrendo, a flora se desfazendo e não está nem aí. Faz projeto de um dia pro outro, sai, avança o sininho e às vezes chega a mentir. Você está na internet, no rádio, na televisão e me deixa aqui. Você busca confusões precipitadas e não sabe por onde ir. Aos domingos você está cansado, ouve o sino da igreja tocar. Quem se lembra que existe Deus e como aquele ateu deixou num dúvidas no ar. Meu filho, vamos sentar ali na mesa, porque hoje na igreja vi você rezar. Estou aqui, sempre de braços abertos e você nem aí. Sempre cuidei de você e nem passou a saber que eras filho de Deus. Sempre cuidei de você e nem passou a saber que eras filho de Deus. Minha gente, olha, se inscreva no canal, que todos os dias tem novidades aqui no meu canal. Você já se inscreveu? Com certeza. Abriu teu sininho? Sim. Então, é nóis, juntinho, todos os dias aqui no meu canal no YouTube. Um abraço.